Bicuda Ele falou que eu posso, ele dá um burri, né Um azar Sush, tá vendo que a gente tá com energia Você não tá vendo com essas lutas são frenéticas, meu amigo? Pega aí, ó, tá vendo? Pó, bicuda Bicuda não, aquela girada elétrica Pegou distância Tome Olha lá, pô, se ficar se paralisando, né, cara Eu já vou apanhar de novo As técnicas que demoram, esse bicho patrão em alguém As técnicas que é demoradas É um saco de pancada, bicho animal Olha lá, ele tem técnica boa Mas não conseguiu Ah, terminou, também, achei que ele não conseguia terminar a técnica Mas são muito demoradas, não é, pô Ele tem que ter uma velocidade da pô Homem, ele tá apanhando E você quer saber de uma coisa, cara Esse Alecmon, ele é safado Ele podia estar, ele ia defender Esse Alecmon, ele tá Opa Opa, a briga tá Ficou confuso Vai gastar MP no meio do ar Mata Aproveita, caralho Passarinho, tem uma chance Ele tá batendo na audiência Que fita uma puta desumilde Ele tá confuso Vai gastar MP no meio do ar, doido Caceta Olha lá, o passarinho vai ter uma chance Eu não acredito nisso, não Aê A cara Porra, velho O, 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 o O Railvac, ele tava Ele tá usando o ataque mais fraco dele só Ele tá usando o ataque, porra Mas o ruim é que ele vai juntar o finish Ele vai juntar o finish E matar o passarinho Que desgraçado, velho Aê Vai Uh, confuso de novo Tá confuso Vai Vai, caceta O finish juntou, mas Apertar o botão no finish aqui Mas ele não vai soltar, não Tá no meio do ar Ele vai ganhar Vai, passarinho Arrocha Ah, vai tomar um finish Isso, meu garoto Vai Vai Isso, cara Ele ganhou do Alec Moon Ele não acredita, não Doido E reviravolta linda, cara O Alec Moon foi brincado Caceta Que impressionante O Alec Moon foi brincado O bicho juntou o finish Não soltou Ficou confuso Meu Deus do céu Caceta, hein Ele foi brincar, cara Ele foi brincar O Alec Moon, ele ficou soltando O ataque mais fraco que ele tem Tu lembra naquela luta contra o Contra o Betamon Que ele tava soltando Os ataques mais fortes Pois é, cara O desgraçado tava brincando Ficou soltando Ataquias em fraca lá Pô, se lascou Eu não acredito nisso aí Ainda bem que tá gravada Tá vendo aí, ó Perdeu uma briga dessa Como é que nós tá nessa energia Isso aqui é melhor que o UFC, rapá O bicho se quebrando na porrada É muito intenso Esse negócio aqui é louco Valendo o Dolo Guaraná, meu amigo Eu só botei o Dolo Guaraná na equação Porque Brabos vai perder pra ninguém Eu só botei o Dolo Guaraná na equação